Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é muito, 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 muito bacana poder começar esse ano novo pertinho de você, levando até você conteúdo e conteúdo sempre pautado no exame das Escrituras Sagradas, incentivando você também que nos acompanha a examiná-las, a leitura diária, devocional, o texto bíblico, e não só isso, que você também se desperte e se aprofunde no estudo da teologia, que essa seja uma ferramenta útil na sua caminhada. E essa é a missão do Vejam Só. Nós esperamos que agora, nesse ano de 2023, que se inicia, se for essa, obviamente, a vontade de Deus também, que o Vejam Só continue prestando esse serviço a toda a comunidade cristã aqui do Brasil, e é muito bacana poder dividir esse momento com você, que curte, que acompanha, que gosta do programa, repercute os assuntos, comenta, a construção aqui do Vejam Só passa muito por você também, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar como é que nós vamos funcionar nesse momento, nesse mês de janeiro aí, mas antes disso, deixa eu colocar aqui, pra você que ainda não me segue, vai lá nas redes sociais, arroba Zeca, underline Pereira. Chega por lá pra gente poder conversar, falar um pouquinho de teologia também, recebo muito carinho da nossa audiência, e desde já agradeço, e por lá você pode mandar sua sugestão de tema, pra gente tratar aqui no Vejam Só, sugestão de convidados, ou a gente pode ter papo, pode mandar lá suas perguntas também, a gente curte muito falar de teologia, e lá é um espaço bacana pra isso também, tá bom? Chega por lá, vai ser muito, muito legal poder trocar essa ideia com você também, tá bom? Eu vou primeiro apresentar o meu convidado, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, e aí depois eu vou explicar como é que nós vamos fazer nesse mês de janeiro, é um mês especial aí, pra gente oferecer um conteúdo bacana pra você, pra começar muito bem o ano de 2023. Aliás, começamos com um convidado muito legal também, com muito prazer, é um privilégio, Vejam Só recebe nessa oportunidade, o professor Esdra Savioli, teólogo, escritor e youtuber também. Pode falar assim também? Sim, claro. Professor, seja muito bem-vindo, meu irmão, uma ótima noite. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, é muito bom estar participando com vocês, que estão nos acompanhando. Eu sou Esdras, como o Zeca já apresentou, tenho um canal no YouTube, trabalho há alguns anos aí com estudo bíblico, ensino das escrituras, a gente sempre procura trazer temas, temas essenciais, né? Salvação, perdão, oração, temas que muitas vezes passam como um tema básico e pouco aprofundado, a gente procura sempre trazer, explorar ao máximo, pra que a gente tenha essa solidez no Evangelho, caminhe firme com Cristo, tenha o nosso particular ali com Deus, que é essencial, né? A igreja, a comunhão, acaba sendo uma consequência daquilo que a gente faz no particular, e o particular precisa dessa base sólida. Sem dúvida nenhuma. A gente vai até colocar, professor, durante o programa aí, os contatos, o endereço, as informações também, mas eu vou pedir pro monja fazer a propaganda também. A gente falou que é YouTube, mas qual que é o canal? Onde é que o pessoal vai encontrar o seu trabalho lá no YouTube? Legal, o canal é Vai na Bíblia, e o Instagram também, o YouTube, então, Vai na Bíblia, você encontra no Face, no Instagram, no YouTube, no TikTok, onde mais tem rede social? Tudo Vai na Bíblia, a gente tá Vai na Bíblia, lá você encontra nossa rede social. Ô, professor, e o irmão percebe o interesse das pessoas por esse conteúdo? Porque é uma questão bem de nicho mesmo, assim, né? Óbvio que vai falar pra um público específico, que gosta... Como é que o irmão percebe esse interesse, assim, do público por esse conteúdo? Que não é um conteúdo tão simples, em alguns aspectos chega a ser denso, assim, necessita de uma explicação de alguns pormenores. Como é que o irmão percebe esse feedback da sua audiência, que é enorme? Já tem mais de um milhão de inscritos lá no canal? É um próximo de um milhão. É um canal grande, assim. Como é que o irmão percebe isso? Assim, no geral, as pessoas têm uma curiosidade a respeito da Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É um livro onde você tem ali, pelos cristãos, tido como palavra de Deus. E a pessoa que não é cristã, ela tem essa curiosidade também. Então, a gente procura trazer o conteúdo bíblico numa linguagem onde o não cristão consiga compreender, pelo menos, a essência ali do conteúdo bíblico, e o cristão consiga se aprofundar. Legal. Porque a Bíblia, eu costumo dar um exemplo, que a Bíblia é como se fosse uma floresta que precisa ser explorada, né? Então, para você explorar essa floresta, é interessante você conhecer a respeito dela, conhecer a vegetação, os animais. Então, você não vai de qualquer jeito explorar uma floresta lá com um facão na mão. Então, é legal você saber um pouco de alguns assuntos que são essenciais. Então, quando a gente entra nos assuntos essenciais, a gente percebe um interesse crescente. A pessoa, ela se identifica com o assunto, compreende e vai se preparando para algo mais profundo. Então, normalmente, nos vídeos, quando a gente grava os vídeos e pega os temas, a gente segue uma sequência, um roteiro que traz o básico, que todos compreendem, e vai afunilando, como um funil, para a pessoa ir conseguindo se aprofundar de maneira natural, sem ela ficar preocupada com as informações que sejam difíceis de entender. Sim, crescendo junto com vocês. É, tentando trazer um pouco mais mastigado o conteúdo. Ah, não, sem dúvida. Eu, inclusive, tinha um professor na faculdade que ele falava que quando você vai dar um estudo, pregar ou passar a informação para você, você não leva as panelas, né? Leva o parato pronto, né? Sim. O que você colocou ali, ninguém precisa saber. O que o cara tem o interesse é de saber aquilo, como é que está, o sabor e tal. E é um trabalho que é dificílimo fazer, principalmente, professor, nas redes sociais, porque exige uma linguagem diferente, né? A gente está acostumado com o púlpito, com o livro, com a teologia, a rede social exige uma linguagem diferente. Como é que foi para você achar esse timing da rede social? É, eu creio que, assim, um pouco do aspecto da minha experiência de conversão, porque eu tinha uma curiosidade que foi sendo despertada em determinado momento, de conhecer a Bíblia e saber o que me garantia que a Bíblia é a palavra de Deus, né? O que me garante que o que eu vou ler nas Escrituras é correto. Então, essa era uma dúvida que eu tinha. Então, eu tive que passar por esse caminho, por esses princípios e essas dúvidas, compreender eles e entender como que eu cheguei nesse ponto. Como que eu cheguei a compreender as Escrituras? Qual o caminho que eu segui? E tentar transmitir isso através do ensino. E algo interessante é que, assim, eu me percebo como uma pessoa, isso no geral, assim, claro que isso agora já é melhor, mas difícil de entender uma informação de primeira. Então, assim, eu recebo uma informação, eu preciso meditar nela, rever ela, anotar para entender. E parece, em primeiro momento, uma falha, mas, ao mesmo tempo, acaba desenvolvendo uma habilidade de você, uma vez que você entendeu algo complexo, você consegue explicar de maneira simples. Então, eu entendo que esse ponto foi um ponto importante, porque quando a gente entende algo complexo, aquilo fica mais simples na nossa mente, a gente consegue trazer uma linguagem acessível. E essa linguagem acessível, ela alcança o não cristão também. E aí, você tem aquelas pessoas que realmente vão criticar, porque você está na internet, você tem, todas as pessoas têm acesso ao seu conteúdo, igual você falou, numa igreja diferente, porque você já está pregando para um público que está ali querendo ouvir a respeito do assunto, e na internet você tem que despertar o interesse da pessoa pelo assunto. Qual que é a curiosidade? Por que aquilo é importante ser conhecido para uma pessoa que não crê nas Escrituras, de repente? Então, a gente trabalhava um pouco a chamada do vídeo, o início do vídeo com uma pergunta interessante, que fizesse sentido. E, aos poucos, ia trazendo a pessoa para o conteúdo bíblico. E, naturalmente, se ela tivesse, quisesse discordar mesmo, ela vai discordar, ela vai comentar, ela vai criticar. E aí, a gente vai trabalhando essa questão da crítica também para ir melhorando o conteúdo, porque a crítica acaba sendo importante. Sem dúvida, ajuda muito. E, na internet, cada dia mais, a qualidade do conteúdo também vai melhorando e avançando, e isso precisa ser acompanhado até para gerar o interesse. E, se você ainda não conhece, passa lá no canal, vai na Bíblia, que você, com certeza, vai se surpreender, não só pela qualidade do conteúdo, e você vai perceber aqui na nossa conversa que o Esdras é um ótimo teólogo, mas também pela qualidade do material. E isso, de fato, impressiona, chama atenção e agrada. Quando o conteúdo é bom e tem qualidade visual. É um plano a mais. Exatamente, isso chama muito a atenção. Antes de eu mostrar aqui o livro, que deu a ideia para a gente conversar, Esdras, fala do projeto que vocês estão lá, eu ia falar de leitura bíblica, mas não é bem de leitura, de compreensão bíblica, de Gênesis, Apocalipse. Fala um pouquinho para a nossa audiência aí também, por favor. A gente está com um projeto de conhecimento das escrituras, um conhecimento não lendo, o Zeca falou, né? Ler de Gênesis e Apocalipse em sete dias e apertar o passo para tudo. Até possível, mas você teria que ficar... Ah, não, é possível, mas ia ser duro, hein? Não dá nem para saber quanto tempo eu ia ter que dedicar de leitura para sete dias. Mas a gente tem um projeto de sete dias onde você conhece de Gênesis e Apocalipse, os assuntos essenciais e um ponto importante, como eles se encaixam na história da humanidade, que é a chave para você ter a essência do conteúdo bíblico, né? É o mapa da floresta que a gente estava comentando. Então, a gente tem... São 18 aulas onde você começa a partir da criação, a gente pega até antes, né? Pega a eternidade, a criação tanto dos anjos como do homem e vai caminhando até o Apocalipse. A gente fala das linhas escatológicas no final, mas é interessante que a gente passa ali pelos reis, pelos profetas e coloca uma relação de quando que o rei, qual período o rei estava reinando e qual profeta estava falando com aquele rei. Porque para a gente entender bem a leitura dos profetas, né? Isaías, Jeremias e os profetas menores, é importante saber para quem eles estão falando e que época e qual reinado, se é o reinado do norte ou do sul. Isso é a chave para você compreender por que Deus está falando daquela forma, uma forma dura, uma forma mais amena. Então, a gente traz esse gráfico e isso expande a nossa mente para compreender depois a leitura. Aí sim, isso é uma leitura de qualidade, porque você vai ler um livro e você já sabe, esse profeta aqui, ele está falando no tempo do reinado do rei Josias, por exemplo, que era um rei temente a Deus. Então, por isso que a mensagem dele é dessa forma. Então, a gente tem essa jornada, se você quiser acessar lá, é jornadaga.com, tem todas as informações para você poder ter acesso a essa jornada. Isso é fundamental, essa leitura cronológica da Bíblia, assim, porque às vezes a gente pega e vai ali na ordem, acho que está tudo na ordem de tempo, né? Exatamente, isso. Na organização Bíblia que não está. Quando você coloca tudo isso assim, mapeando, é fenomenal, fenomenal. Vale muito a pena. Nós vamos deixar todos os contatos do professor Ezra à sua disposição. Durante o programa, eles vão aparecer. Se você, se não deu para anotar, perdeu, vai lá no perfil oficial do Vejam Só, no arroba programa Vejam Só, que a gente vai deixar também tudo lá certinho para você, para você poder acessar, tá bom? E chegar a esse conteúdo, tá certo? Está tudo lá para você, não precisa se preocupar. Vamos deixar tudo no esquema, tá bom? Antes de mostrar o livro, que despertou aqui o interesse da nossa conversa, deixa eu só explicar para você como é que nós vamos funcionar aqui nesse mês de janeiro. O que a gente preparou para você? Nós preparamos uma série de entrevistas especiais que vão rolar aí durante o mês de janeiro, para você que curte, que nos acompanha, para a gente aprofundar e debater alguns temas interessantes, com pessoas interessantes também, capacitadas, que vão nos ajudar nessa caminhada. E nós vamos intercalar com alguns debates que foram marcantes no ano de 2022. Então, você vai ter acesso ao material novo que nós produzimos e também àqueles debates que chamaram a atenção do público durante todo o ano aí. Então, vai ter muita coisa aí de escatologia também, vai ter material para você poder se divertir, aprender muito aqui no Vejam Só, tá bom? A gente preparou especialmente para você. Então, fica ligadinho nesse mês aí de janeiro, nós vamos colocar entrevistas e debates também para você que curte aqui a nossa programação e gosta, obviamente, desse formato, tá bom? Bom, hoje, Esdras, nós vamos falar desse livro aqui que eu vou mostrar. O pessoal vai dar um take aí para você que está em casa também acompanhar. Eu quero que você fale um pouquinho, primeiro, do material, Esdras, para a gente, como é que surgiu aqui essa proposta, essa ideia de transformar o seu conteúdo em livro. E aí, depois, a gente vai bater esse papo aqui sobre o depois do fim. Vamos entender o que vem depois do fim. A pergunta que não quer calar é da família. O pessoal quer saber da família. A família. Mas nós vamos chegar lá. Essa é boa, é ótima essa pergunta. Vamos com calma. Como é que surgiu a ideia desse projeto aqui, Esdras? Vamos lá. Eu comecei com questionamentos. Minha fé, ela foi baseada no início de questionamentos. Quem Deus é? Por que eu tenho que acreditar na Bíblia? E esses questionamentos foram colocados no meu coração pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, quem nos mostra a verdade, nos revela Jesus Cristo. E a partir desse desejo de saber a verdade, conhecer as Escrituras, me converti lendo as Escrituras e o desejo de conhecer de maneira mais profunda. Quando eu comecei a ler os Evangelhos, sem ser cristão ainda, eu tinha o desejo de ser como os discípulos. Eu via o povo, eu via os fariseus, mas eu falava, não, eu não quero ser o povo, eu quero ser o fariseu. Eu quero ser como os discípulos, né? Até que quando chega naquele momento onde os discípulos acabam se dispersando, você fala, poxa, eu também. Se eu fosse um discípulo, eu acabaria sendo disperso também. Então a gente vê que ninguém é perfeito e que essa busca e essa capacitação vem do próprio Deus. E esse desejo de conhecer e de fazer como os discípulos fizeram depois, depois que Jesus, se acendeu aos céus e o Espírito Santo veio sobre eles, como Pedro, como Paulo, a transformação de Pedro. Então eu queria essa transformação na minha vida, porque eu me via em alguns aspectos como Pedro, como homens que, Paulo, que perseguiu os cristãos, não tinha, achava que estava servindo a Deus quando na verdade não estava. E esse é um impacto muito grande, né? Você achar que você está servindo a Deus durante a sua vida toda e perceber que, na verdade, você está, não engano, fazendo o oposto, né? Então eu queria conhecer as Escrituras para falar daquilo que era bíblico mesmo. E o meu desejo de estudar a Bíblia, ele fez com que eu tivesse essa meditação nos temas mais complexos, conseguisse simplificar eles. E logo no primeiro ano eu já comecei a estudar a escola bíblica. Quando no segundo ano eu já fui estudar teologia e já ensinando na escola bíblica. E eu lembro que, como eu falei da minha dificuldade, eu tinha que simplificar um pouco o material didático, para deixar ele um pouco mais didático para mim e para os alunos. E nessa simplificação eu fui trabalhando esses temas essenciais. E os temas essenciais, a gente pode ter aí mais de 20 temas essenciais nas Escrituras. Dentro desses temas que eu ministrava nas escolas bíblicas, veio a ideia do canal. Veio a ideia de gravar vídeos com os temas essenciais no formato que a gente faz no YouTube. E aí a gente trabalhava todo o conteúdo, se aprofundava nele, buscava toda a referência bíblica possível a respeito de um determinado assunto, por exemplo, o plano de salvação. Quais são os versículos da Bíblia que falam sobre o plano de salvação? A gente tentava achar todos eles, pesquisava lá na Bíblia online, pesquisava todos, Bíblias de estudo, e trazia todos eles para sistematizar todo o ensino do plano de salvação. A gente vai falar, por exemplo, sobre o inferno, mesma coisa, pegar tudo que a Bíblia fala sobre o inferno, juntar esse conteúdo para ter toda a base bíblica. Então esse trabalho foi um trabalho natural de construção de conteúdo do canal. E o canal teve um crescimento interessante por conta desses temas terem toda a base bíblica. Tanto é que se você for assistir uns vídeos no canal, você vai perceber que passa os versículos do lado ali, da base do que eu estou falando. Então desde o começo, Deus foi preparando um conteúdo de ensino e esclarecimento dos temas fundamentais, que num determinado momento do ministério, Deus colocou no meu coração o desejo de trazer isso para um livro, esses conteúdos para um livro. Eu imaginava que seria um livro com todos os temas fundamentais e estava projetando esse livro para fazer, mas ele não ia demorar muito para sair, porque até você ter todos os temas ali e aí que Deus falou, ó, já está na hora de você colocar esse conteúdo para alcançar vidas, né? Já passou do momento, né? E aí eu selecionei os temas mais importantes que tratam dessas questões que inquietam as pessoas, né? Sim. De onde nós vivemos, quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, como que a gente deve viver, o que acontece após a morte e um que é bem importante é o que determina nosso destino eterno. Sim. E com base nesses temas é que a gente trouxe o livro nessa sequência, respondendo essas perguntas, né? Sim, inclusive, eu estava folheando aqui, até falei fora do ar, né? O prefácio feito pelo pastor Ignaldo L, que é parceirão nosso aqui também do Vejam Só, sempre dá entrevista e vem participar dos debates também, muito bacana, da Editora Vida. Fica aqui também como indicação do programa, tá bom? Passou a leitura aí também, ó, vale muito a pena a galera estar mostrando aí, é um material super bem feito, tá? Vale muito a pena a indicação. Como eu falei aqui no começo, o Esdras é capacitado e consegue transmitir o conteúdo de forma clara. É muito bacana, vale a pena, tá bom? Fica aí com uma indicação. Deixa eu colocar, antes da gente propriamente começar o bate-papo, colocar aí a oportunidade pra você que me assiste participar também. E você vai acessar o nosso perfil do Instagram, arroba o programa Vejam Só, e lá tem a nossa enquete. Olha a enquete que a gente colocou hoje pra você que nos assiste responder. Olha o que a gente quer saber. A Bíblia ensina que teremos família na vida futura, lá na Nova Jerusalém, ou aqui na Nova Jerusalém, né? Depois o Esdras vai até responder. Se nós vamos lá ou se ela vai ser aqui. Sei que tem também. Ela já sussurrou lá o que ele acha. Nós vamos chegar nisso daí. Duas opções. Sim, teremos família. Eu votaria nessa. Não, não teremos família. Você votaria em qual, Esdras? De bate-pronta, senhor. Sem justificar. Sim, teremos família. Teremos família? Ah, eu também acredito. Pra mim, inclusive, Isaías profetiza isso. Mandei outra história. A gente vai falar disso. Tem que falar como quer essa família aí, né? É. Tem gente que não quer... A única coisa que o pessoal fala que não quer é a mesma que tem aí. Eu acho estranho isso. A pessoa escolheu a família aqui e não quer mais a família na vida por vir. Eu não consigo entender. É difícil, mas responde lá você que nos assiste. Teremos ou não teremos? E depois, lá no Instagram mesmo, você consegue justificar. Olha, eu acho que nós teremos por conta disso, disso, disso. Não teremos. Coloca lá que nós vamos pegar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, quando a gente chegar a tratar sobre o assunto. Tá bom? Então, vai lá e participe. Ó, eu vou colocar aqui pra você as nossas redes sociais. Eu já falei do nosso Instagram. Tem o Facebook e o YouTube. Programa, vejam só. Chega por lá que você acessa todo o nosso conteúdo. Inclusive, no nosso canal do YouTube, você se inscreve, ativa as notificações, porque você tem acesso aos materiais novos que nós estamos gravando e tem uma playlist lá só com o programa antigo. Tem muita coisa bacana lá pra você. Muita entrevista, muito debate. Ó, você que gosta de teologia é um prato cheio. Então, procure pelo programa Vejam Só. Qualquer rede social você vai nos localizar. Quem segue, curte, compartilha, quem tá lá inscrito nos canais do Vejam Só, além de tudo, consegue acompanhar as nossas gravações ao vivo. Você tem acesso ao vivo lá nas redes sociais. Mas isso é só pra quem tá nas redes sociais, tá bom? Então, vai lá, siga, compartilhe, curta lá os nossos conteúdos que você vai ter acesso. Além disso, o Vejam Só também está em todas as plataformas de áudio. Curte, ouvi aí a sua programação predileta. Procura lá pelo Vejam Só que você vai ter acesso também. Programa Vejam Só, escolha a sua, que você curte, que já tem no seu celular, e você vai ter acesso também ao nosso material por lá, tá bom? Vai lá, que vale muito a pena, tá certo? Wesley, você te interessa por essas coisas da vida futura mesmo? Eram dúvidas que pairavam pela sua cabeça? E eu pergunto isso porque eu, particularmente, sou um estudante de teologia muito tranquilo. A galera ama escatologia. Ah, eu sou daquele que deixa acontecer, sabe? A hora que acontecer, a gente fala como é que era. Você tinha mesmo esse interesse? Sim, sempre tive. Eu não sei em que momento que isso se tornou mais latente. Eu creio que até foi por conta do relacionamento com o meu pai, que tem uma fé, que entende uma vida, que uma vida aqui na Terra, ela não é única, né? Você acaba voltando, né? Pra ter outras experiências. Então, isso gerava uma curiosidade na minha mente, né? Poxa, como será que funciona, né? Quem será que eu fui ou será que quem que eu vou ser? Como que funciona em relação à justiça de Deus, se a gente vê tanta injustiça na Terra? Ok, se eu estou aqui, será que eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz? Mas como que isso vai ser efetivo se eu não sei o que eu fiz? Então, eu tinha essa curiosidade de saber exatamente do que se tratava, né? A vida e o que vem depois. E conhecendo as escrituras, as respostas começam a vir. Porque a gente tem a escatologia que é um pouco mais complexa, onde você vai discutir pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mas você tem aquela escatologia mínima, que acontece após a morte, né? Será que o homem morre uma única vez? Você tem versículos que vão nos dar esse direcionamento. Inclusive, quando eu li Hebreus 9, 27, 28, é que eu descartei a possibilidade de uma segunda vida. Porque ali fala que o homem está destinado a morrer uma única vez e depois enfrentar o juízo. Não tem como você tentar mudar esse versículo, interpretar de uma forma diferente que dê espaço para uma outra vida. A partir daquele momento, foi ok. Se a Bíblia diz dessa forma, vou entender que é dessa forma. E quem sabe estudar um pouquinho a mais para saber como que vai ser isso, né? Como que pode ser isso. Porque a partir do momento que a gente conhece a Cristo, nós já temos a vida eterna. Nós não desfrutamos da eternidade como ela será num novo corpo. Mas já somos seres eternos a partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo. E a gente já começa esse processo de transformação até a transformação plena, que é a transformação dos nossos corpos semelhante ao corpo de Cristo. Então, eu vejo como uma esperança, que é uma esperança viva, né? Não é uma esperança de talvez aconteça, é uma certeza, que inclui a fé, né? Certeza daquilo que a gente espera. E que deve trazer para nós uma alegria todos os dias. E que deve ser lembrado por nós todos os dias que nós temos a salvação em Cristo. Porque se a gente já tem a salvação em Cristo, o que mais a gente precisa correr atrás? Se a gente já tem o que é mais importante, o resto vem para o acréscimo. Então, se nós não fomos arrebatados, né? Não subimos para os céus quando a gente aceitou a Cristo, é porque tem algo a ser feito. Só que, como Cristo disse, né? Nós somos... Ele nos deu a vitória, né? Nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, Paulo fala, né? Nós somos mais do que vencedores. Então, nesse sentido, a gente pode ter a convicção da salvação. É um assunto que a gente trabalha no livro também, se é possível perder ou não a salvação? Então, pera, era a pergunta que eu ia emendar na sequência. Porque você falou convicção, você falou certeza, você falou já de desfrutar da eternidade, mesmo sem estar já na conversão. Parece indicar que você não acredita na possibilidade de perder a salvação. Vamos lá, fala aí um pouquinho para a gente. É, esse assunto é um pouco mais complexo. Nós temos alguns que entendem que sim, é possível perder, outros que entendem que não é possível perder a salvação. Eu trabalho no livro Os Dois Pontos de Vista no seguinte sentido. A salvação, ela não é algo, não é uma, não é algo frágil. Não é algo que você conquistou, porque nós não temos mérito algum na salvação, a salvação é pela graça e pelo que Cristo conquistou por nós. E o sacrifício que Cristo fez por nós, ele foi definitivo. Ele pagou os pecados do passado, do presente e do futuro. Então, se ele pagou pelos pecados do passado, do presente e do futuro, e ele já perdoou os pecados do futuro, isso tem que trazer uma segurança para nós, que a salvação já não é uma questão de pecar ou não. É uma questão de viver no pecado ou livre do pecado. Quando nós declaramos que nós servimos a Cristo, nós somos livres do pecado, não vivemos mais no pecado. Então, eu entendo que uma pessoa que entende que está em Cristo e pode pecar à vontade porque não perde a salvação, ela não entendeu o que é a salvação. Falta o entendimento pleno da salvação. Porque uma vez que você sabe que o pecado é a razão de todo o mal que a gente vê no mundo, toda a crueldade e aquilo que nos indigna, aquilo que levou Cristo à cruz, você vai continuar no pecado? O pecado vai ser um acidente de percurso. Então, aquele que está em Cristo, ele tem a salvação. Por quê? Porque o pecado vai ser um acidente de percurso e quando pecar, ele tem a possibilidade de se arrepender, confessar isso diante de Jesus e ser purificado de toda a injustiça. Aquele que diz que está sem pecado, está mentindo. E faz de Deus um mentiroso, como diz lá em 1 João. Então, a salvação, se a gente for entender que é possível perder a salvação, só no sentido de apostasia. A pessoa realmente negar a fé e passar a ser um opositor da fé, tendo conhecido o que a fé ensina. O que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina, tendo tido uma experiência com o Espírito Santo, eu entendo nesse sentido. Ah, ok, é possível perder a salvação? Talvez seja no sentido de apostasia. Talvez uma pessoa que se desviou da fé jamais foi convertida. Então, essa solidez da salvação, que é o capacete da salvação, entendo que é fundamental para a pregação do Evangelho. Porque se a gente não tiver convicção da nossa própria salvação, como a gente vai evangelizar? Ah, aceita Jesus Cristo, que aí, se você fizer tudo certinho, você vai ser salvo. Espera aí. Não faz muito sentido isso. O preço foi pago por Cristo. Então, nós temos que ter essa convicção. Uma pessoa em Cristo jamais vai cogitar viver no pecado. Sim, sim. Eu, inclusive, defendo essa ideia também. Acho que a homem fica mais uma questão dessa parte do processo de santificação, principalmente. Sim. Nós estamos num processo. É, e aí, alguma coisa mais da nossa responsabilidade mesmo. Ainda que, obviamente, capacitados por Deus e tudo mais. Mas nessa questão da salvação, eu também vou contigo nessa. Eu acho que não dá para a gente tratar numa coisa tão superficial. Sim, preto no branco ali, né? É. Hoje acordei salvo, hoje não. Senão, você vai entrar numa loucura que você... Exatamente. Wesley, eu vi que você colocou um capítulo aqui para falar sobre o diabo, cara. Sim. O que você descobriu sobre o diabo? O que valeu a pena você colocar aqui? Inclusive, a pergunta do capítulo é quem é o diabo. Quem é o diabo? O propósito do diabo é passar despercebido. É. Que não falem dele. Ô, rapaz, eu... Poxa, eu não gosto muito, não. Eu sou presbiteriano, né, cara? Presbiteriano, eu não gosto muito do diabo, não, né? Deixa ele meio de lado. Deixa ele que é... Bom, eu entendo que, se nós temos o diabo como o pai da mentira, o autor do engano, que manipula as pessoas, a maior manipulação é se passar despercebido e fazer as coisas sem que as pessoas percebam o que você está fazendo, manipulando. Então, a gente vê, por exemplo, os demônios, né, até no ministério de Jesus, eles se mantinham ocultos na pessoa. Quando Jesus aparecia, eles se manifestavam. Se manifestavam. De conhecer as suas estratégias, seus planos, seu intuito, saber que ele não tem nada de bonzinho, que ele é um homicida, que ele odeia o ser humano e que vai fazer de tudo para que o ser humano não conheça a Cristo e caminhe para a condenação. Então, ele vai, muitas vezes, oferecer e propor coisas boas que a pessoa pense que está num caminho de salvação, quando, na verdade, está caminhando para a morte. A pessoa pode, muitas vezes, prosperar, entre aspas, né, porque nem dá para considerar isso como prosperidade, longe de Deus, e o diabo mantém essa pessoa da forma como ela está. O importante é ela não conhecer a Cristo. Se ela passa a conhecer a Cristo, aí sim ele começa a atuar para trazer, desacreditar a fé dela, enfim, fazer com que ela entenda que tudo é coisa da cabeça dela, né, a fé. E você defende ou entende num projeto dele atuante, assim, nos nossos dias, Esdras, dele ativo nos nossos dias, que é uma corrente teológica que vai defender que, a partir do sacrifício de Cristo na cruz, o diabo perdeu o poder, alguns já vão defender que ele está preso, outros até que já foi derrotado, só necessitando de uma consumação disso. Como é que você vê a atuação do nosso inimigo nos nossos dias? Eu entendo que, assim, pelo que a gente vê até em Atos dos Apóstolos, ele é bem atuante na manipulação e no engano. Difícil saber exatamente o que, a forma de atuação, a diferença da forma de atuação dele até o sacrifício de Cristo e a vitória de Cristo sobre a morte, onde ele derrota o diabo ali, nos nossos dias. Nós temos uma vantagem muito grande, que é a atuação do Espírito Santo em nós, que nos dá o discernimento necessário para a gente se proteger das estratégias das ciladas do diabo. Eu entendo que a atuação dele continua a mesma, mas nós temos uma proteção extra, que é a atuação do Espírito Santo. Então, ele perde a sua capacidade de agir por a gente estar em Cristo, né? Ele não nos toca mais, não que no sentido que ele não possa nos tentar, mas as tentações dele serão frustradas, porque Deus vai nos dar sabedoria para identificar essas estratégias. Mas ele continua atuante. Ele continua nos influenciando e tentando fazer com que a gente volte às velhas práticas, misture a nossa fé com aquilo que a gente já vivia, tenha aquele saudosismo do passado, e perca o foco, porque nós temos um objetivo. Como eu comentei, se nós fomos salvos e não fomos arrebatados para os céus, significa que cada um de nós tem um propósito aqui na Terra, tem um chamado específico. Ele vai trabalhar para que a gente não faça nada. Como as parábolas de Jesus, né? Onde os trabalhadores ficam lá, recebem as funções, o Senhor se ausenta para depois retornar e ver o que foi feito. Aqueles que fizeram pouco ou não fizeram nada são repreendidos. Os que fizeram o que deveria fazer, ou até mais, são elogiados. Então, é esse o trabalho do diabo é tentar convencer o homem que ele não precisa fazer nada. Inclusive, trazer essa ideia, ó, salvação você não perde, você pode fazer o que você quiser. Só que é um equívoco da questão de se pode perder ou não a salvação. Que achar que você pode pecar deliberadamente. É isso que ele quer. Você entenda que você está salvo e peque deliberadamente. Porque, na verdade, você nem está salvo e você vai continuar fazendo a vontade dele. E, pior, sendo uma pedra de tropeço para as pessoas que estão buscando a Cristo. Porque, se você fizer uma pesquisa do porquê as pessoas não se aproximam de Cristo, do que as pessoas têm uma aversão da igreja, a maioria vai responder que é por conta do mal testemunho. Ou de líderes religiosos ou dos próprios familiares que falavam uma coisa, pregavam uma coisa, iam na igreja, mas em casa a atitude era completamente diferente. Então, o diabo, ele tenta trazer essa cegueira para quem busca a Cristo, para que a pessoa, ela busca a Cristo, mas entra numa vida religiosa. Sim. E aí, aquilo fica como algo, não algo verdadeiro, mas algo semelhante aos fariseus. Sim. Os fariseus, eles tinham convicção de que eles serviam a Deus. Não dá para a gente duvidar disso. É. Porque eles estudavam as Escrituras e tinham convicção de que eles estavam certos. Quando Jesus aparece, trazendo um entendimento diferente, eles rejeitam. e eles estavam tão cegos na forma de eles verem que quando eles percebem que realmente não tinha como negar que Jesus era de Deus, porque ele curou um cego de nascença e ele restou de Lázaro, que foram os dois milagres principais ali, eles falam, ó, não tem o que fazer. Está todo mundo indo atrás dele. A gente vai ter que matar ele. Quer dizer, quando eles percebem que Jesus fazia algo que não era dele, que era de Deus, a decisão deles é matar Jesus. Então, eles já estavam tão certos de que eles estavam fazendo algo ali para Deus, que eles, numa vida religiosa, eles não tiveram discernimento de falar, ó, se ele é de Deus, vamos aprender com ele. Sim. Vamos rever os nossos conceitos. Mas eles não tinham esse entendimento e acaba acontecendo com muitos cristãos. Entram numa vida religiosa, passam a ser críticos da igreja, críticos de pregadores, pastores, e aí a pessoa acaba mais trazendo uma aversão à religião do que fazendo o papel que Cristo fez de atrair as pessoas a ele. Sim. Até dentro da própria igreja esse movimento tem crescido muito, né, na figura, né, dos desigrejados, que às vezes apontam esses sofrimentos, né, traumas relacionados à religiosidade ou à instituição e acabam colocando isso, mas às vezes prestando um desserviço, principalmente nessa questão do testemunho, né. Às vezes viver numa vida livre, vamos dizer assim, mas que vai acabar caindo numa libertinagem, né, libertinagem. Quando a gente fala do demônio, eu gosto muito da passagem do endemoniado gadareno, porque eu acho que ali quando Jesus confronta, eles dão uma informação importante, né, que eles falam o que tem tu, o que vem nos incomodar antes do tempo, né. Sim, eles dão um testemunho ali. É, eles já sabem, né, que o tempo deles está marcado, que a derrota é certa. Sim. E eles afrontam Jesus com isso, né, antes do tempo. O tempo deles está guardado. Inclusive, você comentou em relação à ação do diabo, tem uma passagem de Apocalipse que fala que ele está furioso porque ele falta pouco tempo. A gente não sabe exatamente quando que isso vai acontecer, alguns entendem que é na tribulação, mas se ele está furioso porque ele falta pouco tempo, significa que a atuação dele vai ser mais intensa nos tempos do fim. Então, não é uma decrescente, é uma crescente atuação dele. Sim, sim. Tem o período que ele vai ficar aprisionado, né, aí, segundo algumas visões escatológicas, é o milênio, onde ele vai não ter a atuação que ele tem hoje. E é um processo diferente, mas depois ele é solto para o ato final ali, né. Mas ele está atuando, atuando nas regiões celestiais, não está lá no inferno agora, que é um ponto importante também, o diabo não está lá gerenciando o inferno. Inclusive, não tem ninguém no inferno agora. O inferno ali vai ser inaugurado pelo falso profeta e pelo anticristo, né. São os dois primeiros a serem lançados lá. Tem uma corrente que já foi mais forte, hoje ela está meio assim, que é aquela que defende que todo mundo vai ser salvo, né, em algum momento, assim, todo mundo vai ser salvo. Está voando universal. É. Tem um capítulo que você fala do inferno, acabou de falar do inferno, que você acredita realmente que a Bíblia aponta para esse caminho de condenação eterna daqueles que não professaram a fé em Cristo, Lestres? A Bíblia traz duas opções, né, para a vida após a morte. Ou salvação ou condenação. E deixa claro que muitos serão condenados. Então, o ensinamento de que todos serão salvos no final não é bíblico, não tem respaldo bíblico. Deus é misericordioso, paciente, para que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Mas nem todos vão se arrepender. Apocalipse deixa isso muito claro. Quando a gente começa a ver as catástrofes que vão acontecer, ali, os selos, as trombetas e as taças, você vê que aqueles que estão sendo afligidos pelas catástrofes não estão pedindo perdão e se arrependendo. Eles estão se recusando a reconhecer o Senhor e o de Cristo. Eles continuam rebeldes. Então, é muito claro nas Escrituras que vai haver essa condenação. No final de Apocalipse, ali, mostra os mortos sendo julgados de acordo com o que foi feito e sendo lançados no inferno. Então, esse é um ponto chave. A outra questão é se o inferno, a condenação do inferno, ela é eterna ou ela é temporária. A pessoa vai lá, ela vai sofrer durante um tempo, vai deixar de existir ou ela vai continuar sofrendo eternamente? E onde estaria a justiça de Deus para uma pessoa ser condenada eternamente se a pessoa pecou durante um tempo limitado aqui na Terra? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Poxa, a pessoa pecou aqui 80 anos, vai ficar sofrendo lá eternamente? Não é justo. E aí, tenta-se fazer amenizar a questão do inferno para Deus parecer mais justo, né? Então, o inferno não condiz com a santidade de Deus, com o amor de Deus, no lugar de tormento eterno. A pergunta é, será? Será, de fato? Porque quando a gente fala sobre o pecado, nós vamos considerar a gravidade do pecado diante de Deus. Porque muitas pessoas, elas até, elas rejeitam a salvação porque elas não entendem que elas são tão más. elas veem pessoas muito piores do que elas, elas comparam o pecado delas com pessoas piores e se acham boas. Ela só é uma pessoa boa, não prejudica ninguém, sempre quer ajudar os outros, atua em obras de caridade, enfim, ela tem essa autojustificação. Mas diante de Deus, o menor pecado, ele é gigantesco, porque o nosso pecado é contra o Criador do universo. Então, a gente até comenta no livro As Consequências do Pecado. Qual que é a consequência de uma mentira para o seu filho? Ela é uma uma consequência X. Uma mentira para a sua esposa. A gente pode colocar aí dois X. Sim. Uma mentira para um policial. Uma mentira para um presidente da república. Dependendo do país que a pessoa está, ela pode ser condenada à prisão, à morte, uma mentira ao Criador do universo. Então, as consequências são mais graves dependendo de contra quem foi a ofensa. Então, nesse sentido, o nosso pecado contra um ser absolutamente santo, ele é um pecado muito grande. Tanto é que a condenação por esse pecado é o inferno. Tanto é que o pagamento por esse pecado foi um pagamento de sangue. Jesus não veio aqui simplesmente e teve um infarto. Não, ele sofreu como homem com as mesmas limitações que a gente tem, com a mesma sensibilidade que nós temos. Sofreu tanto na parte emocional, psicológica, como física, ao extremo, na morte mais humilhante que um ser humano pode ter, sendo pregado nu numa cruz como um maldito. Essa morte, ela pagou por um pecado gravíssimo, que é qualquer pecado comparado com a santidade de Deus. a condenação era o inferno. E aí a questão, essa condenação do inferno é eterna? E aí a gente pode ir para os atributos de Deus para compreender o quanto uma condenação eterna evidenciou o amor de Deus, na verdade. Porque se nós entendemos que Deus é eterno, é perfeito, infinito em tudo que Ele é, infinito em bondade, infinito em amor, e nós só encontramos isso em Deus, se nós decidirmos viver longe dEle, o que nós podemos esperar diferente do inferno? Se nós estamos decidindo viver longe do amor. Porque na nossa vida nós temos experiências boas e ruins, todos os dias, né? Você vai ter experiências boas, por exemplo, estou tendo uma experiência muito boa de estar aqui e tinha uma experiência um pouquinho ruim do trânsito, por exemplo. Então a gente vai tendo experiências boas e ruins ao longo do nosso dia e ao longo da nossa vida. E nós vamos percebendo que experiências boas são melhores, né? Do que experiências ruins. Se a gente tivesse que escolher, a gente ia ficar só com as experiências boas. Por que que Deus, sendo a bondade absoluta, nós não escolhemos Ele? E parece que o ser humano não entende isso, né? Tem essa dificuldade. É o Espírito Santo que traz essa clareza para nós, de mostrar que bom somente Deus, estando nele, é que a gente vai desfrutar de bondade, de plenitude. Agora, se a gente decidir ignorá-lo, o que a gente vai esperar é algo de completa ausência da bondade, do amor. E a Bíblia tem inúmeras passagens que mostram que a condenação, a salvação e a vida é eterna, assim como a condenação. É um versículo de Mateus que é o versículo-chave disso, diz, né? E estes irão para a vida eterna, aliás, ao contrário, estes irão para a condenação eterna, mas os justos para a vida eterna. Então, você tem ali no mesmo versículo, no mesmo contexto, a palavra eterna, que é a Iônios, dificilmente ela ia significar coisas diferentes na mesma frase, no mesmo contexto. Tem só o versículo-chave, mas a gente tem várias passagens que diz lá, né? Para todo sempre, onde o verme não morre, que mais que nós temos ali? Danação eterna. Os que definem principalmente essa questão da consumação final são que essas referências ao fogo, né? Você jogou no lago de fogo. O cara vai falar, mas você acha que alguém vai sobreviver no lago de fogo? Vai morrer. Talvez, logicamente, tudo bem, mas nós estamos pensando num corpo transformado. São outras demandas que não estão naturais quanto o nosso conhecimento agora, né? É, normalmente, a defesa do inferno temporário, ele vem com esse exemplo de fazer perecer como é aqui na Terra, né? Sodoma e Gomorra, eles usam como exemplo, né? Sodoma e Gomorra não ficou queimando, não está queimando para sempre. Mas a nossa realidade será uma realidade espiritual. Sim, é outra. Então, é outra. Não dá para a gente usar esse aspecto para algo eterno, né? Sim. Eu, inclusive, acho que nós teremos esse entendimento, Wesley, que você está falando, assim, quando a gente tiver, inclusive, a nossa mente transformada e restaurada. No sentido até, e se for o caso, eu não tenho absoluta certeza disso, da gente imaginar alguém dos nossos lá, assim, sabe? A gente vai ter esse entendimento de falar, poxa, está merecendo, ou mereceu, ou é algo que acontece, porque o nosso entendimento será transformado. Sim. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais dessas lembranças, também, assim, lá na vida eterna. Não, é porque nós teremos acesso à justiça perfeita de Deus. Isso. Então, assim, hoje nós temos uma limitação muito grande intelectual. Que é a nossa justiça. A gente não conhece o interior das pessoas. Você não conhece, você conhece a sua esposa, o seu marido, até certo nível. Boa. A profundidade, só Deus conhece. Até nós mesmos, você se conhece com base nas suas experiências que você teve. Você poderia ser uma pessoa diferente de acordo com aquilo que você vivenciou. Sim. Por isso que a gente até comentou, né, que às vezes a pessoa se compara com o pecado de uma pessoa com outra. Eu gosto de dar o exemplo daquele filme A Cabana, né, que tem um livro. Sim, sim. E o filme. A gente tem algumas questões teológicas ali, né, que são um pouquinho... Mas a essência daquilo que eles passam no filme é excepcional. Por quê? O pai pede uma filha. Hoje eu sou pai de duas filhas. Eu consigo imaginar a dor daquele pai. A dor daquele pai de não compreender o porquê daquilo que tem acontecido e do ódio que ele nutriu com aquele que praticou aquilo. E o filme trabalha isso, né? Trabalha isso na mente, no coração dele. E chega um momento onde ele tem acesso ao que aquela pessoa que acabou abusando e matando a sua filha viveu na infância. todo o maltrato que ele sofreu do pai e todo o trauma que gerou um distúrbio na vida dele para ele cometer aquele ato. Isso não é uma desculpa para a pessoa cometer um ato, mas faz a gente pensar que será que se eu não tivesse tido a mesma experiência que ele teve na infância, eu não teria desenvolvido um comportamento semelhante? Então, isso nos coloca em pé de igualdade no sentido de que se nós formos entregues à nossa própria natureza, nós iremos para o mal. Então, nesse sentido, a gente começa a entender um pouco mais a nossa incapacidade de julgar as pessoas. Mas, quando a gente conhecer a Deus, e a gente tem uma passagem até já adiantando um pouquinho, né, da questão da nossa consciência na eternidade, em 1 Coríntios 13, que diz que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Então, nós teremos um entendimento na eternidade assim, indescritível, mas, acima de tudo, nós conheceremos Deus e a sua justiça perfeita e veremos como Ele agiu de maneira perfeita em cada situação, por mais difícil que seja, Ele tomou a decisão correta, perfeitamente justa. A gente não vai ter dúvida da justiça de Deus nos céus, por isso que a gente vai entender por que as pessoas foram condenadas, todas as oportunidades que elas negaram, o que estava no coração delas naquele momento, o que elas sentiram a atitude que elas tiveram e vamos nos surpreender também com muitas pessoas que a gente vai achar que não estariam no céu, estarão lá. Estarão lá, sem dúvida. Falou aí de estariam no céu, já vamos partir para essa de como será a vida no futuro, depois de todas as coisas, com o lugar. O imaginário popular diz o céu. Céu, é isso. Nós vamos estar no céu. Nós vamos estar no céu, o que você defende? Então, eu entendo que é muito mais amplo do que a nossa mente pode chegar. Então, o primeiro ponto para a gente falar sobre a eternidade é entender a nossa limitação. Inclusive, quando o João vai descrever o Apocalipse, ele fala semelhante a, semelhante a. Quando o Paulo é levado ao terceiro céu, ele fala assim, vi coisas indizíveis, que não são permitidas se falar ao homem. Ok, Paulo viu coisas indizíveis e a gente tem muita descrição de pessoas que tiveram experiência dos céus e falaram, a gente tem livros a respeito disso. só que essa visão que as pessoas trouxeram, alguns relatos, elas são limitadas na ótica da pessoa, na perspectiva dela e naquela sensação que ela tem que ela nem tem como afirmar que aquilo de fato é a realidade dos céus. Pode ter sido uma visão simbólica como muita coisa que é vista em Apocalipse, o dragão, a Besta. Então, a gente não consegue se basear muito com experiências de pessoas e é até um perigo você colocar a sua esperança em testemunhos. porque muitas vezes Deus deu algo para a pessoa, para fortalecer a fé dela e não algo para servir de doutrina. Mas, quando a gente vai para as Escrituras, a gente tem muito mais informações do que a gente normalmente imagina. Nós temos Jesus que foi morto e ressuscitou com o seu corpo sendo glorificado, seu corpo foi transformado e o corpo de Jesus nos ensina muito sobre a eternidade porque a partir daquele momento com aquele corpo ele ascendeu aos céus e a Bíblia diz que ele voltará da mesma forma como ele subiu. Então, ele não desapareceu ou o Espírito foi para os céus, não, ele foi de corpo com o seu corpo glorificado que poderia ser tocado. Tomé vai lá e toca o corpo dele. Ele come um peixe. Ele come, é. Então, é um corpo que ressuscitou dos mortos, glorificado, que pode atravessar uma parede porque ele aparece numa sala com portas fechadas e o texto é bem claro que as portas estavam fechadas para enfatizar que ele não abriu porta nenhuma e ele apareceu dentro da sala. Ele está ali com dois discípulos no caminho de Emmaus, se revela a eles, eles não tinham visto que era Jesus, quando ele vai partir o pão ele desaparece da presença deles. Então, ele sai daquele lugar, vai para outro lugar. Então, quando a gente começa a perceber esses aspectos da natureza de Jesus, a gente começa a pensar um pouquinho como pode ser o céu, a realidade eterna. A Bíblia descreve em Apocalipse que a Nova Jerusalém desce dos céus e se instala na terra e Deus estará habitando na Nova Jerusalém. A questão é, e a Nova Jerusalém, a gente pega, ela é praticamente metade do Brasil de comprimento, de altura e de largura. É praticamente um pulo. É até difícil a gente imaginar, é grande, muito grande, né? Se pegaria a pó que é o chuí, mais ou menos na metade, aí seria o tamanho da Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém será a sede, não necessariamente o lugar onde a gente estará restrito. E quando a gente pensa nas propriedades do corpo de Jesus, tem alguma coisa ali que foge do que é o natural aqui. Por exemplo, eu cheguei aqui de carro e tive que percorrer todo o caminho. Jesus não percorreu o caminho quando ele saiu da presença dos discípulos e foi para outro lugar. Ele simplesmente se... Apareceu. Teletransporto, a gente conhece isso como teletransporte. É teletransporte, é. É a forma como a gente conhece. Uma pessoa está em um lugar e vai para outro lugar. O homem deseja isso, né? Sim. A gente tem isso até em filmes dos anos 80, né? A Mosca, por exemplo. É verdade. Ele constrói duas cápsulas, só que aí quando ele entra em uma, lá entra uma mosca, né? É. Posso dar spoiler de um filme de 84, eu acho, 83? Acho que pode. Não sei se o pessoal vai querer assistir, mas pode. Mas é interessante, porque o princípio ali, ele sai de um lugar e para o outro, né? Quem colocou isso no coração do homem, né? Quem colocou tanta criatividade nas pessoas em produzirem conteúdo? É interessante que a gente consegue ver isso um pouco naturalmente na ação do homem, né? Na criatividade do homem. Porque você percebe que alguns filmes, inclusive o livro, né? 1984, que tem todo um conteúdo mostrando coisas futuras, né? Sim. E nós temos até a produção de filmes que muitas vezes alguma coisa lá aparece primeiro no filme e lá na frente é produzida. Por quê? Porque aquilo já estava dentro do coração do homem. O desejo de se comunicar à distância é algo que sempre teve no homem. Isso foi conquistado há poucos anos, poucas décadas atrás. A comunicação que a gente tem hoje, a transmissão ao vivo, várias pessoas acompanhar a nossa conversa aqui. Se a gente pegar aqui, sei lá, 200 anos atrás, a única das pessoas que iam saber da nossa conversa é você. Exatamente. E quem estivesse próximo. Agora a gente consegue alcançar milhões de pessoas por conta de algo que era inimaginável lá atrás. Então a gente vai projetando toda a evolução da comunicação e de como que as coisas funcionam hoje e o céu, que é algo muito mais amplo do que isso. Então, às vezes, a gente limita muito o que pode ser a vida nos céus. O nosso deslocamento nos céus. Porque um corpo glorificado, será que ele precisa de oxigênio? Será que Jesus precisava do peixe para se alimentar e para manter o corpo saudável? Não, é um corpo imperecível. Ele comeu peixe pelo prazer de comer um peixe. Nós poderíamos respirar o ar pelo prazer de respirar o ar, mas não necessariamente depender do oxigênio. O oxigênio faz parte da nossa natureza aqui. Agora, se a gente não depende de oxigênio, quais locais que nós conhecemos que falta oxigênio e que nós não podemos explorar porque não temos oxigênio? Os mares. e o espaço. Sim. Então, assim, nós temos tanta coisa. Se você pegar também e começar um pouquinho além e pensar no universo, na grandiosidade, será que Deus fez um universo tão grande que, se nós formos pensar o número de estrelas e galáxias, nós temos mais galáxias e estrelas do que areia na Terra? é, faz sentido. Então, assim, a gente tem um universo muito grande para ser explorado e não sabemos o que Deus fará porque Deus não vai parar de criar coisas novas. Muitas pessoas pensam assim, ó, já chegar lá na eternidade, nós vamos sentar numa nuvem e tocar arpa e ficar lá tocando arpa. Nós adoraremos a Deus, nós estaremos num conhecimento de Deus que será impossível não adorá-lo pela grandiosidade dele e teremos funções e atividades, a Bíblia diz a respeito disso. É, eu inclusive acredito que lá vai ser o cumprimento perfeito daquilo que Paulo fala de fazer tudo para a glória de Deus, de verdade mesmo. Inclusive, vou emendar aqui a pergunta, Oesdas, de trabalho no céu ou na eternidade e de família também porque o imaginário popular é esse que você acabou de descrever, todo mundo brilhando de branco, resplandecendo num campo, na natureza, tocando, cantando. Sem pernilongos. Exatamente, mas sem nada. A maioria do pessoal imagina que não vai nem dormir, vai ficar cantando 24, assim, não sei nem se vai ter a contagem do tempo, mas vai ficar cantando sem parar. Então não vai ter trabalho, não vai ter família, não vai ter vida. Ou a vida será isso, né? Como é que você, ou como é que a escritura indica aí na sua leitura? Sim, a gente tem o limite que as escrituras nos permitem chegar. Nós podemos imaginar algumas coisas, imaginar nós, não é proibido imaginar. Tem algumas coisas que a gente não tem como afirmar, mas com base no que a gente vê nas escrituras, no que a Bíblia diz, nós podemos sim entender que é algo muito ativo. A Bíblia fala sobre reinar com Cristo, isso num período do milênio. Reinar com Cristo e as parábolas que falam sobre governar, venha, serve o bom e fiel, governe sobre dez cidades, que seriam essas cidades, como vai ser esse reino celestial? É difícil a gente entender, porque nós não temos como hoje contemplar uma vida perfeita. Uma vida perfeita da eternidade é descrita sem dor, sem choro, sem tristeza. A gente nunca experimentou isso. talvez, acho que nem no ventre a gente experimentou isso. Então, para nós imaginar um momento sem preocupação alguma, é difícil. Qualquer coisa que você está fazendo, você tem algum tipo de incômodo, seja físico, seja psicológico. Estou sentado aqui e daqui a pouco começa a doer um pouco aqui, eu tenho que me ajeitar, porque eu tenho um incômodo aqui. Eu me ajeitei, daqui a pouco vai, aí começa a pinicar aqui, aí dá uma ajeitadinha aqui. Fora os incômodos da mente mesmo. Da mente, pensando nos compromissos que você tem, pensando na transmissão, quem está assistindo, será que você vai falar alguma coisa errada aqui agora? Sim. Então, o que você falou, eu vim, teve trânsito, será que agora para ir embora vai ter? Exatamente. Vou chegar em casa, como é que vai estar? A mente, obviamente, não para. A nossa mente não para. E sempre com preocupação, via de regra, com problema. Algum problema para ser resolvido. Nos céus, não tem isso, mas a gente não consegue imaginar isso, porque isso não sai de nós, né? E aí, o que eu gosto de fazer é pensar em momentos. Porque tem momentos que você consegue não ter pensamento negativo algum e só satisfação? Tem. Eles são curtos, mas você tem. São experiências que você tem. Não sei se você gosta de jogar futebol, por exemplo. Sim, sim. Ultimamente, o futebol só me dá dor de cabeça, mas eu gosto. Tá ok. Mas, por exemplo, eu gosto de jogar futebol. Quando você marca um gol, naquele momento, é um momento de pura emoção, satisfação, mas na sequência você já pensa assim, será que eu vou marcar mais um? Né? Sim. Porque você fica na expectativa de ter aquela experiência que você teve por uma fração do segundo. Eu tento imaginar um jogador de futebol marcando um gol num estádio lotado. Aquele momento, aquela euforia, ela é única. Momentos, depois ela já passa. Mesmo porque se ele arrumasse, depois a torcida já vai pegar no pé. Enfim, se a gente congelar aquela emoção que ele teve na hora que ele marcou o gol, congelar, é aquele momento, e expandir isso, a gente tem a eternidade, tem a satisfação da eternidade, uma amostra grátis, que é inferior ao que será. Então, eu gosto de pensar nesse sentido, pensar nos momentos de satisfação que a gente teve e entender que a eternidade vai intensificar e prolongar ele sem intervalo. Poxa, vai ser difícil ficar acordado o tempo todo. Depende, numa situação que a gente está falando aqui, a pessoa preferia estar marcando um gol lá ou estar dormindo na cama dela. com certeza ela vai preferir estar ativa, por quê? Você só quer dormir quando você está cansado. Se você quer só dormir é porque você tem algum problema, está com algum estresse, alguma questão de depressão, a pessoa não quer fazer nada. Mas se você está saudável mentalmente, se você não quer ficar dormindo, você quer fazer as coisas, e lá a gente não vai ter esse cansaço. Então, tudo que a gente vai imaginar na eternidade que pode parecer enfadonho para nós é por causa da nossa visão aqui imaginando algo lá. mas lá vai ser maravilhoso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E agora, o que será que Deus preparou que vai nos surpreender? Que Deus é capaz de fazer muito mais do que a gente pensa, pede ou pensa. Então, por isso que, quando eu penso na eternidade, não tem como limitar céu, terra, porque é tudo. É algo muito mais amplo. E uma coisa que eu gosto de falar também é que você pode ter a expectativa mais alta possível. Mais alta possível. Você vai surpreender lá. mesmo que você imagine coisas grandiosas, elas serão maiores. Porque a nossa capacidade de imaginar coisas também é limitada. Ah, sem dúvida. E a questão da família, como é que você visualiza isso? Porque é um questionamento comum, né? O senhor sempre fala, será que os próprios sabedores perguntaram isso para Jesus também, né? Quem vai casar, se vai se dar em casamento. Eu fico com a impressão que Jesus não falou da eternidade ali naquela fala. Mas o que você visualiza aí para a família? Também entendo que a Bíblia não é clara nesse sentido. É difícil a gente imaginar relações, como serão as relações na eternidade. Mas algo que é importante a gente considerar, porque o que gera essa curiosidade normalmente é você ter tido experiências, muitas vezes, de ter perdido uma pessoa querida. E aí o seu desejo dos céus é rever essa pessoa. E sem ter essa experiência é difícil realmente. Você viver um luto sem ter a expectativa de encontrar essa pessoa. A única chance que nós temos de encontrar uma pessoa querida é estando em Cristo. Sem estar em Cristo não tem como encontrar essa pessoa. Então, uma pessoa que, por exemplo, perdeu um ente querido e abandona Deus, ela está seguindo o caminho para nunca mais encontrar a pessoa que ela tanto amou. se ela buscar a Cristo, é a única possibilidade de ela encontrar essa pessoa. Ah, mas se a pessoa não foi salva, ela tem que crer que essa pessoa foi alcançada. É o que resta, crer. Com base em tudo que ela viveu na justiça de Deus. Porque se ela foi condenada, não há comunhão no inferno. Então, vamos para o outro lado. No inferno não tem comunhão. O inferno é um lugar de tormento e solidão. Não vai haver festa, não vai haver pessoas se divertindo no inferno, no inferno vai ter os meus amigos, não tem comunhão alguma no inferno. Só tem revolta e vazio, solidão, sofrimento. Os céus é completamente diferente. A realidade dos céus é completamente diferente. E aí, as relações nos céus, pelo que a gente entende do relacionamento de Cristo, de mostrar a igreja como um corpo, de nós sermos um, é uma intimidade profunda mantendo a identidade de cada um. Porque a gente vê nas escrituras que aquele que é salvo, que aquele que vai estar com Cristo, quando Cristo fala que vai preparar moradas nos céus, que fala que é aquele que será grande no reino dos céus, isso já mostra que haverá uma identidade. Nós saberemos quem é quem nos céus. Como será o nosso aspecto, é difícil a gente saber. Nós temos pessoas que falecem quando são idosas, tem pessoas que falecem quando são crianças. Ao que tudo indica, não vai haver essa diferença de idade nos céus. e o relacionamento, que é o que mais as pessoas têm curiosidade, como vai ser o relacionamento? Minha mãe vai ser minha mãe nos céus ou vai ser um outro tipo de relacionamento? Eu entendo que não há esse relacionamento específico nos céus. Ah, o meu tio vai ser meu tio, meu primo vai ser meu primo. Nós seremos uma família com um nível de intimidade mais profundo do que o relacionamento com o nosso conje. com o nível de saber quem nós somos e estar em contato com as pessoas mais íntimas, mais profundo do que o relacionamento familiar. Nós seremos como uma família nessa profundidade mais intensa do que agora. A pessoa que você não conhece aqui, você conhecerá na eternidade e ela será mais íntima do que o seu conje. A satisfação de estar com essa pessoa será como se ela fosse sempre da sua família. A gente pode ter relacionamentos por afinidade, talvez dependendo das funções que nós teremos nos céus. Depende muito do que é essa atividade nos céus. Mas a nossa relação com a criação ela será completamente transformada. Porque a nossa mente será diferente. Porque hoje nós conseguimos amar os nossos familiares sendo limitados intelectualmente, mentalmente, vamos dizer assim. E no coração também, nas nossas emoções. Agora, tendo tudo isso pleno, é mais ou menos a gente pensar assim, vamos imaginar o seguinte. A nossa capacidade de amar aqui é como se fosse um disquete. Não sei nem se a pessoa que está assistindo é que é um disquete. Um disquete, nos anos 90, era algo mais ou menos desse tamanho. Tinha os maiores, né? Mais ou menos desse tamanho. O que você conseguia armazenar ali? 4 mega? Umas 20 fotos, vamos dizer assim. Era isso. Hoje você tem um chip minúsculo que você põe bilhões de fotos. Não consegue encher. Então, a sua capacidade de amar no céu será como esse chip. Então, você vai poder ter uma família muito mais ampla com uma intimidade muito maior do que o que a gente tem aqui. Visualiza aqui, né? Preciso encerrar o bloco. Parece que a gente já está mais de uma hora conversando, né? Mais uma hora. Passou rápido demais o nosso bate-papo, mas tenho certeza que para você que nos acompanha, é muito edificante também, de muito aprendizado. Eu, pelo menos, curti para caramba. Gostei muito. Deixa, antes de encerrar, só colocar um comentário aqui da Josélia Moreira, lembrando que ela está respondendo a nossa enquete lá do Instagram, e ela falou o seguinte, a família é projeto de Deus, creio que deve ser eterno. Josélia, agora só fica a dúvida, será que é eterno contando com o período aqui, ou eterno depois? Ficou o questionamento, e depois você manda lá para a gente entender também. Ó, antes do intervalo, deixa eu colocar aqui o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, quer estudar teologia, quer lapidar esse talento, esse dom que Deus colocou na sua vida, procure pela Agrade. É o código 11 315-08-19. Código 11 315-08-19 é o telefone da Agrade. Anota direitinho, aí amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai se encaixar em algum modelo, formato que a Agrade oferece para você poder estudar e se aprofundar no conhecimento das escrituras sagradas. Além disso, vou deixar aqui também o site da RIT, gosto da emissora, da programação, dos programas, vai lá que tem muito conteúdo. E a RIT, obviamente, está em todas as redes sociais também, para você que gosta de navegar pelas redes sociais. Lá no nosso canal oficial do YouTube, o canal oficial da RIT no YouTube, você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever aqueles programas que você mais curtiu, tá bom? Tem playlist ali individualizada de todos os programas aqui da programação. Aí você consegue acessar, ver aquele que você perdeu, rever aquele que você mais curtiu e, obviamente, compartilhar todo o nosso conteúdo também, tá bom? Chega por lá, que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Intervalo rápido, na sequência, a gente volta para as considerações finais e, principalmente, uma aplicação para você que nos acompanhou aí, que toda essa história da vida futura precisa impactar na sua vida presente. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. muito bom, grandíssimo aí na nossa conversa, hoje recebendo aqui no nosso estúdio. Olha, foi um bate-papo de muito conhecimento, muito bacana. Tenho certeza que você que acompanhou aprendeu demais e ainda vai ter tempo aqui para a gente fazer algumas considerações finais e uma aplicação para você do tema que é importantíssimo também. O professor Esdra Savioli do canal Vai na Bíblia, procura lá no YouTube que você vai encontrar o material dele, no Instagram também. Vai na Bíblia que você vai na Bíblia para você procurar as respostas e vai na Bíblia no canal também. Tá bom? Você vai encontrar tudo lá, ele vai te ajudar nessa caminhada também e tem sido muito bacana a conversa que daqui a pouco a gente já vai retomar para fazer essas considerações finais sobre como será ou o que acontecerá depois do fim. Tá bom? Mas é que também no primeiro bloco a gente falou de bastante coisa, né? Sim. Bastante, foi muito legal. Foi muito legal. Wesley, você serve um tempinho para voltar, cara, para a gente conversar mais. Prazer, prazer. Foi muito legal, muito legal, mas eu tenho certeza que a galera curtiu também. Deixa eu só rapidinho aqui dar aquela moral para você que assiste, gosta do Vejam Só e participa mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto, a gente manda um presentaço. Exatamente, a gente escolhe uma foto e manda um presente para a nossa audiência, tá bom? Como é que você manda a foto? É só acessar as nossas redes sociais ou no Facebook ou no Instagram. Programa Vejam Só que você vai nos localizar. Vai lá na mensagem e manda a sua foto assistindo ao Vejam Só. Faz uma selfie mesmo, bem simples, manda, tá bom? Pode ser na vertical, na horizontal, de cabeça para baixo, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda. Aqui a produção arruma, dá um jeito e coloca aqui na tela para você aparecer aqui no Vejam Só e aí a gente vai escolher um telespectador ou telespectador para mandar o presente aí também, tá bom? Antes de mostrar o presente, deixa eu mostrar a nossa audiência aí. Nós vamos começar o nosso passeio lá em Guarulhos, cidade aqui da Grande São Paulo. quem vai aparecer aí é a Carla Vieira de Oliveira, nossa telespectadora lá de Guarulhos. Obrigado, viu, Carla, pelo carinho, minha irmã. Deus abençoe muito sua vida aí, acompanhando o Vejam Só também. Valeu, Carla. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Um grande abraço setor da cidade de Guarulhos, da cidade de Guarulhos também. Próxima foto vem lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados, terra muito boa, gosto demais lá de Dourados. Quem aparece aí é nosso irmão, Normandes Soares. Ah, fez a selfie que eu falei, ó. Boa, Normandes. Obrigado, viu, pelo carinho, meu irmão, pela audiência. Um grande abraço a setor da galera do Mato Grosso do Sul, principalmente da cidade de Dourados também, tá bom? Com o nosso carinho. E nós vamos encerrar o nosso passeio lá na Bahia, cidade de Santo Antônio de Jesus. Quem vai aparecer aí pra você é o Pablo Sadélio, acompanhando o Vejam Só também. Pablo, meu irmão, obrigado, viu? Não só você, mas toda a galera da Bahia que participa muito aqui do Vejam Só. Nossa audiência na Bahia é massacrante, terra linda. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só nesse mês de janeiro vai concorrer a este presente aí, ó. Essa caneca maravilhosa do programa. Tá linda. Nós vamos mandar direitinho aí na sua casa pra você poder tomar um café, um chá, tá bom? E só não pode fazer inveja pro irmãozinho, tá? A caneca tá bonita, mas não vai fazer inveja não, tá bom? Ô, Esdras, não adianta olhar aí pra caneca que a nossa produção é de coração duro, viu? É só pra audiência. Nossos convidados não ganham, não. Vamos negociar isso. É, vai você que assiste e ganha. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Fica tranquilo que todo mundo que vem aqui pede. Tem que chorar pra Angélica depois da caneca. também, porque ficou bonito também, ficou lindo. Mas nem eu tenho, viu? Mas eu vou chegar lá. Esse ano de 2023 nós vamos tomar posse dessa bênção aí. É, Esdras, infelizmente nós vamos caminhando pro final do nosso bate-papo e eu queria, eu queria, nesses minutinhos que faltam aqui, três, quatro minutinhos, a gente focar numa aplicação pro nosso telespectador. Porque sempre que a gente fala de escatologia, parece que é lá pra frente, deixa pra lá. Parece que não tem que mudar nada na nossa caminhada aqui e agora. E eu queria que nessa aplicação a gente focasse nisso. O que que a gente precisa transformar? A nossa maneira de ver as coisas, a nossa caminhada. por que que a pensar na vida futura é tão importante hoje? Eu gosto de, refletindo um versículo, no final de Apocalipse, Jesus diz assim, Eis que venho em breve e a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Esse versículo, eu queria que ele seja suficiente pra gente entender que o que nós fazemos aqui, ele não determina a nossa salvação, mas é a recompensa eterna que nós receberemos de Cristo. Então, enquanto nós aguardamos esse momento, como eu disse, nós temos que ter convicção da nossa salvação, nós temos que buscar conhecer o nosso chamado e viver a vida que Deus deseja que a gente viva. Porque nós seremos recompensados da eternidade. E desejar essa recompensa não é interesse, é fé. Porque essa recompensa vem de Cristo, quem somos nós pra não receber essa recompensa. Então, eu creio que saber do que é o final e da esperança que há, isso muda o presente. quando você entende que nossos pés estão, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo e Jesus, as coisas se tornam mais simples aqui. Mesmo que difíceis, nós sabemos que é temporário, que é uma brisa, que é passageiro, que não dá pra se comparar com a glória que nos será revelada. então isso nos motiva a enfrentar as dificuldades sabendo que elas são ferramentas que Deus usa pra moldar o nosso caráter. Porque nós não vamos levar pros céus aquilo que nós temos de bens materiais, nós vamos levar a nossa transformação de vida, aquilo que nós realmente entregamos a Cristo. Quando nós temos ali em João, no Evangelho de João, que ele nos escolheu pra gente ir e dar fruto e fruto que permaneça, fruto no singular ali, fruto do Espírito. Então o nosso propósito é desenvolver o fruto do Espírito. Paz, alegria, mansidão, bondade, benignidade. E quem não quer paz, quem não quer alegria, quem não quer mansidão, benignidade, é isso que nós precisamos desenvolver porque as obras serão consequências. A gente não foca nas obras, foca na transformação e as obras acabam acontecendo e elas resultam numa recompensa eterna. Então o que mais importante a gente podia ter na vida a gente já tem, que é a salvação. Agora é uma questão de tempo até a gente desfrutar disso de maneira plena. E a nossa missão é levar isso para que outras pessoas conheçam. Se a gente descobrisse a cura do câncer, qual seria a nossa empolgação de compartilhar essa informação? Nós descobrimos algo que é muito superior. Qual que está sendo a nossa empolgação de viver da prática, né? Porque teoria sem prática não é nada, de viver e compartilhar isso. Então isso tem que queimar nosso coração, esse desejo. E a certeza e o vislumbre, mesmo que ainda como um reflexo de espelho, obscuro, sem conhecer muito, sem conseguir entender muito, já é tão grandioso, isso deve nos mover a fazer o que a gente tem que fazer, a se dedicar de maneira intensa com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, amando a Deus e, consequentemente, o nosso próximo através da pregação do Evangelho. muito bacana aí. Esdra Savioli, espero que você, meu amigo telespectador, esteja com o coração preparado como aquela terra boa para receber essa palavra aí que, de fato, tem que frutificar na nossa vida e transformar realmente a nossa caminhada dia após dia. Meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Foi muito legal te receber aqui no Vejam Só, poder trocar essa ideia aí. Tem muito conteúdo aí para a gente falar ainda e você vai encontrar bastante aqui. Eu vou mostrar de novo o material do Esdras se você tiver interesse, tá bom? Pode procurar aí nos sites aí de venda, né? Online aí, é fácil de achar, tá bom? Você vai encontrar aí também. Fica aí a dica. Além disso, nós vamos deixar também todos os contatos e os canais aí para você encontrar o trabalho do Esdras também e poder, obviamente, ter contato que é benço, tá bom? Se você não anotou durante o programa, lá no nosso perfil do Instagram, Oficial, tá tudo direitinho lá pra você. Antes de encerrar, deixa eu colocar na tela o resultado da nossa enquete e nós perguntamos se você acredita que a Bíblia ensina que nós teremos família na vida futura, na Nova Jerusalém. 26% responderam que sim, teremos família. 74% responderam que não, que nós não teremos família. Gente, mas qual que é o problema com a família, com o casamento? Todo mundo tão descontente, assim, será? Não quer nem chegar perto dos parentes? Tá difícil, né? Não tá fácil, não. Boa, gente, obrigado a todo mundo que voltou, que participou, que deu ali um pouquinho também do comentário. Nós separamos alguns aqui, infelizmente, nosso tempo não permitiu, mas o Lázaro e a Isaura também nós separamos aqui. Obrigado, viu, meus irmãos, pelo carinho aí, pela contribuição. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma programação super especial para levar até você conteúdo, e conteúdo sempre pautado nas Escrituras Sagradas. Um grande abraço e até lá. E aí 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 E aí